Oi, menina! Oi, meninas! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Acabei de me arrumar aqui. Fiz almoço, a gente comeu, né? A cozinha é toda limpinha aqui, tudo organizado. E, gente, o Mago disse que vai lá em Piauú e aí eu vou com ele, pegar carona, né? Pra poder ir com ele, que eu vou lá comprar o meu unificador novo. Porque o meu quebrou, né? E eu tinha o processador também, que era um unificador, mas também quebrou. Deu pra quebrar tudo aqui em casa agora, filho. Desastre. Se rola, solta aqui em casa. Na verdade, o preto que eu tinha da valida não foi nem o que quebrei, mas o meu, o vermelhinho, foi o que quebrei sem querer. Quebrei assim, gente. Eu tava batendo suco e quebrou. Um negócio que roda no fundo assim, quebrou, sabe? Então eu vou lá agora em Piauú, mas vou aproveitar e procurar um unificador novo pra mim. Aí eu quero pra vocês. Gente, cheguei aqui na Magazine Luiza. Tô olhando esse aqui. Achei ele bem espaçoso. Dois litros, a capacidade dele. Só não sei o preço, porque não tem preço aqui. Vou perguntar o vendedor, ó. Ele é bem profundo. Pra bater suco e receita é ótimo. Eu vou olhar os outros modelos que tem aqui, ó. Ali tem mais modelos, eu vou lá dar uma olhada. Esse aqui eu tô achando bem lindo, ó. Também da Mundial. Só que ele é 2,100 litros, né? 100 maior do que o de lá. Ele é maior do que o de lá. Ó, gente. Eu vou levar esse unificador. Eu gostei muito dele. Achei lindo. Super espaçoso, tá? Ele tá saindo por 249 reais, tá bom? Então eu vou levar. Gente, consegui um desconto. O homem fez por 237, um quebrado. Ainda me deu mais um ano de garantia. Então o unificador vai ficar com 2 anos de garantia. Até a palma. Peguei ali, gente. Michael Rodrigo chegou aqui pra poder me acompanhar. Eu passei a chama. Eu falei pra ele, ele falou assim que eu tô rindo. Os dentes tudo de fora. Pra, claro, ficar sem suco é osso, né? Só por isso que eu amo suco de polpa. Gente, peguei esse jogo de copo ali, ó. Bem bonitinho. Meus copos quebrou quase tudo. Tu falou que tava quanto, Rodrigo? Que eu não lembro. Tá 16,99. Achei bom preço. Não é? Porque sempre é 20, 20 e poucos reais, né? Ele tá bonitinho, papo. Tá, eu vou levar, gente, pra gente tomar suco. Os meus quebrou tudo. Pra Michael ir lá em casa quebrar. Cadê? Por que quebrou um copo? Não, não. E também peguei um Pingos. Ó, um minuto. Que eu amo. É 10 reais você me comer. Porque lá em Itajibão eu pago 12. E é muito caro. Cadê? Dê-me livre, hein? Deixa ele de chipa. É, mesmo, chimpanzézinho. Vou levar o Pingos. Deixa o chimpanzé aí. Quero não. Gente, estamos aqui, ó. Na 10 e si, a gente. Tô olhando aqui as taças que chegaram. Olha uma taça. Olha as taças que chegou aqui agora. Essa aqui, o kit, com seis, tá custando 50 reais. Mas eu achei ela muito rasa, sabe? Eu tô de olho nessas aqui, ó. Chegou agora também. Tá 10 reais uma. Tô achando ela linda. Só que esse tom aqui tá muito azulado, tá vendo? Aí eu tô vendo que tem aqui, ó. Mais clarinha, ó. Eu vou levar quatro dessas que eu amei. Cada uma dessa aqui tá saindo 10 reais. Então eu vou levar quatro dessa. Achei linda. Gente, a gente parou aqui um pouquinho na pracinha, né? Onde vem o espetinho maravilhoso. Que quando eu e o Michael Rodrigo vêm aqui, a gente sempre para lá pra comer muito bom. Depois que a gente comeu o espetinho, a gente já vai pra casa. Porque eu já tô cansada. Minhas pernas já tá doendo já. Comprei mais coisas que eu não gravei pra vocês. Mas quando chegar em casa eu mostro, tá bom? Então bora comigo. A gente vai abastecer agora, né, gente? Que a gente bateu perna até agora. Deu a noite e a gente ia aqui. Não, a gente tá aqui ainda. Se fosse com o Elenildo, Michael, eu já tava em casa. Já tava em casa há muito tempo. Elenildo não tem paciência, não. Fica, bora, bora, chega, chega, já deu, já deu. Vai assim, desse jeito a qualidade. Eu enchei uma sacola, agora vamos encher o burro. É, isso mesmo, bora. Ai. O churrasco me chama. É ali, ó, daquele lado de lá, ó. A gente sempre vem aqui comer espetinho. Pronto, gente, a gente já pediu. O Rodrigo agora esperando chegar e o Rodrigo foi naquele mercado ali, ó, pertinho daqui do churrasquinho. Estamos aqui sentados na mesa aqui de boa, né, Michael? Famito. Nós só não comem, né? Bom, meus amores, chegou o nosso churrasquinho, ó. Eu peguei dois espetinhos de carne com gordura e uma jacuba que vem com tomate. Eu amo. O Maico também gosta. Pegou ali, ó. Amo demais. E o Maico pegou molho de alho, né, Maico? Eu não gosto de molho de alho. Olha, famito, menino com alho, né? É, com alho. E como eu não gosto de carne, eu peguei um de linguiça, de frango e peito de frango. É, tudo de frango. Tudo de frango. Aí eu fui enviando o vento lá, né, para refletir trabalhar. É, é mais barato, né? A gente quer comprar aqui, né? Economia também, né? Que nem aí, que nem no milionário. Pronto, meus amores. Já enchemos a barra. Oi, oi. Nessa ponta. Já já tem tudo. Combi logo dois espetos, uma jacuba, tomar refrigerante. Nossa, mas tava bom demais. Tá, muito bom. Eu tô levando até o refrigerante pra casa, não. Aqui, ó, sobrou. Sobrou na leva, que nós é econômico, uai. Uai. Tá tudo caro, uai. Não vai pra jogar fora nada, rapaz. Gente, então é isso. Tá bom a noite, foi maravilhosa. O dia também aqui, andando aqui em pé, eu comprando coisa, né? Vai dar sete horas. Como é bom comprar as coisas. E agora a gente tá indo pra casa, já vai dar sete horas, o Maico falou. Lá em casa eu gravo mais pra vocês, mostrando o que eu comprei. Gente, arrumei as coisinhas que eu comprei aqui pra vocês verem rapidinho, ó. Comprei um jarro pra poder colocar aqui na mesa. Maico tá ajeitando ali, mas Rodrigo, ó, as flores branquinhas que eles escolheram pra mim lá. Mostra aí, Maico, as flores. Ó que lindas. E o vaso, mostra aí o vaso que eu peguei lá, que eu não mostrei ninguém na hora que eu comprei, não. Ó aí, gente, ó que lindo esse vaso. Então eles vão montar pra mim, daqui a pouco eu mostro pra vocês que eu tiver montadinho. Pra colocar aqui na mesa, no lugar desse, ó, que esse aqui já tá enjoado, né? Aí comprei, então, o liquidificador, que lindo. Aquele lá. 1.200 watts. E a capacidade dele é 3 litros, porém, de líquido mesmo que você coloca pra bater 2,100. Aí aqui fala, ó, que o copo cabe 3 litros, mas é que cabe... Vamos se pôr, a quantidade de água, né? Mas claro que se você bater, derrama, então... Mas na verdade, a capacidade de bater é 2,100 litros. Então eu gostei, porque é bem grande o copo, né? Eu não... Acho que eu não vou usar esse aqui, não. Mas é, vem junto, né? E comprei 4 taças que eu achei linda, vocês viram lá, eu pegando, né? Um baldinho que eu já comprei lá um da outra vez e eu gostei. Aí eu comprei esse agora pra poder limpar o banheiro, né? Colocar água de sabão, com que boa. Lavar as coisas, lavar a pia, vaso sanitário, pra lavar o box, né? Gostei. Assim que pôr com um vasinho desse. Esse aqui pra colocar sabão ainda pra gente. Aí aqui, ó, um kit com 3 paninhos de limpeza, multiuso, esses, né? De limpar a pia, ó, R$7,00. Três cores aqui. Esse daqui também, três, ó, diferente também, né? Três cores. Esse aqui foi R$14,00, aqui tá caro, viu? E esse aqui é bem fofinho, gente, que é pra limpar o cooktop, que eu peguei pra tirar os perinhos do cooktop. Vem dois, ó. Um pequeno, que é assim, direitinho. E esse aqui que abrindo no meio é grande, tá vendo? Maiorzinho. Foi R$7,00 também esse daqui, ó. E ali um jogo de copo, né? De suco, que meus copos estão quebrando tudo. Assim, ó, tá vendo? Bem simplesinho, mas é bonito. Tirei aqui, ó, tá vendo que lindo? Ó, achei muito bonito ele e o fundo dele assim, ó. Pra tomar suco, tomar água, né? Aí aqui tem um suporte pra televisão, vai até 70 polegadas, a mulher falou. Então, a minha de 50 vai dar de boa, né? Depois a gente vai estar instalando. E aqui eu comprei esse spray, que é de colocar vinagre pra poder colocar na salada. Achei muito top. Olha que lindo. Além dele ser de inox aqui, ó, com vidro, que eu achei muito lindo, né? Ele tem uma abertura bacana pra poder despejar o vinagre aqui dentro, ó. Não é apertadinho, tá vendo? Então, na hora de temperar a salada, fica mais prático, né? E por último, esse vaso lindo que vocês viram, Maicon, mostrando pra vocês. Olha que lindo, gente. Perfeito esse vaso, né? Tem que ter cuidado não quebrar. Ele tava amarrando aqui pra mim, ó. Porque veio solto, né? Pra ficar mais juntinho, pra poder fazer a montagem ficar legal. Olha pra aí que lindo. Uai, pera aí. Aí, ó. Olha que lindo. Aí a gente vai colocar aqui no centro da mesa. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Eu vou tirar tudo aí de cima, pra colocar só ele, pra vocês verem, né? Só pra poder refrescar a memória de vocês, o antes do meu jarro de flor. E o depois, pra vocês verem a diferença. Olha que lindo. Gente, eu amei, viu? Ó. Bom, gente, agora eu vou tomar um banho aqui, tá bom? Prontinho. Tomei meu banho, gente. Ai, tô fresquinha agora. Ai, tem bobinho como eu já arrumava aqui na mesa. Achei tão lindo. Tão fofo, ó. As florezinhas, que linda. E deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto como ficou legal, ó. Esse negócio aqui, tá vendo? Deixa eu colocar o vinagre. Vou lavar depois pra colocar o vinagre. Mas ficou muito bom aqui. A bandejinha. E o liquidificador eu coloquei aqui por enquanto, gente, ó. Depois eu vou ver se eu deixei ele aí mesmo ou não. Aí aqui, lavei louça, né? Tem, ó. Eu já coloquei ali o sabãozinho ali também. Que agora eu vou ficar usando esse mesmo. Eu acho mais prático. Porque dá pra colocar o sabão, a bucha, o detergente de tudo, né? Também já lavei as taças, já guardei. Guardei tudo, na verdade, né? Aí quando for instalar o... O coisa da televisão, eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, está tudo aqui em cima da mesa, gente. Olha só. Peguei biscoito aqui por menino, ó. Eu peguei esse aqui de chocolate que eles gostam amanteigado. Um pacotinho. Aí um de sal, o Vitarela desse que quebra no meio. Croque, né? E esse de maisena aqui, Dereck, gosta muito de biscoito de maisena. Então eu peguei um, né? Aí aqui eu peguei bastante com o clube social hoje, gente. Porque eles gostam também. E esse recheado aqui é muito bom. Até eu gosto. R$4,89 o pacotinho. Acho caro, mas é gostoso, sabe? Pra lanchar de tarde, ó. Esse aqui também com queijo, tomate, manjericão. Esse daqui é de sabor queijo. Do grande, tá vendo? E esse daqui, o sabor original mesmo, né? Aí peguei um Tuques desse aqui que nunca mais tinha comprado. Ele é muito bom, né, gente? Eu lembro que esse aqui era R$1,00. É o preço que já é, né? Aí peguei três escuretos, que é um biscoitinho muito gostoso também recheado. Que nunca mais eu comprei. E agora eu dei vontade de comer ele. Eu vi lá. Aí eu trouxe um para Dereck, um para o Fabinho, um para mim. Mas a Lenilton aqui. Eu e a Lenilton, a gente não comem muito não. Então um dá pra nós dois dividir, né? Pra matar a vontade de comer um biscoitinho recheado. Aí aqui eu peguei um milho, né? Com ervilha. Um biscoito de polvilho, aliás não, dois, ó. Dois biscoitos de polvilho. Uma tabela de ovo, que foi R$18,00. Aí aqui peguei molho pomarola pra fazer macarrão, ó. Peguei vários, tá vendo? Um, dois, três, quatro. E o milho, né? Ganhei esse suco de uva aqui de brinde, gente, ó. Da Aliança. Muito gostoso ele quando gela, nossa. Aí peguei dois temperinhos completos desse aqui, ó. Sabor Ami, que é muito bom. Peguei esses dois aqui, ó. Aí peguei quatro margarinas, três deline e uma Cleibon. Pra gente comer com tapioca, que eu gosto de fazer. Fazer macarrão, essas coisas, né? Comer com pão. Um café, pilão. Porque a Anitta comprou três melita antes de ontem, então não precisa. Aí aqui peguei dois pacotinhos dessa massa aqui de lasanha pra fazer pra nós comer. Ó, vou fazer uma quantitadinha pequena. E não precisa cozinhar, né? Essa daqui. Aí quatro macarrão. Peguei dois brandini. Um massa de sêmula. E outro massa de ovos. E esses dois aqui. Um da Galo e um da Petian, que eu gosto também. Tô acostumada a usar. Aí aqui peguei salgadinhos desses assim, ó. É gostosinho de bacon. Só que ele é quatro reais. Eu acho tão carinho, gente. Mas é gostoso. Aí peguei um de pizza. E um de costelinha, que é muito bom também. Tem limão. Esse daqui aí tem um saborzinho de limão muito bom. Aí aqui peguei dois feijão vida. Três arroz cassarola. Eu gosto muito desse arroz aqui parbolizado. Peguei dez miojo. Aí peguei dois pacotes desse aqui, ó. De tapioca da Padim. Tava 8,89. Aqui tem um quilo, né? Aí peguei dois quilos. Eu nunca vi dessa marca, não. Comprei pra testar, né? Pra mim tapioca tudo é igual. Aí aqui atrás eu peguei, ó. Um vinagre desse aqui da Palmeirão. Foi um real. Um desse aqui de maçã. É mais caro um pouquinho. Nem sei quanto que foi, mas é mais caro. Um suco desse aqui de caju. Três e dezenove. Aí você vai diluindo, né? Fazendo na jarra. Rende bastante. De vez em quando dá vontade de tomar, né? Aí um óleo soya. Aqui eu peguei manga. R$4,40 de manga. Deu essas mangas aí. Limão pra fazer salada também, ó. O limão tá caro, viu, gente? Olha. Esse pico de limão aqui deu R$7,79. Mais caro que a manga. Gente do céu, só porque é tai chi. Aí aqui peguei dois pimentão pra temperar a comida também. Que eu nunca compro pimentão, gente. É difícil. Eu já esqueço de comprar pimentão. Ó, deu R$0,90 vocês dois. E aqui um pouquinho de alho também, que meu alho já tá acabando. R$7,88. Tomate. Aqui deu R$4,25. Esses tomates aqui. Um pouco de cebola branca. Dessa vez eu não peguei roxa. Deu R$7,64, ó. E aqui eu peguei umas polpas de maracujá, gente. Uma dessa aqui tá R$2,29. Achei tão caro. Peguei cinco, porque eu tô com vontade de tomar um suco de maracujá, sabe? Aí aqui são produtos de limpeza. Só peguei mesmo o que precisava. Tô, né? Economizando bastante com isso. Porque a gente às vezes fica comprando muita coisa, mas não precisa. É só pra gastar dinheiro. Então eu peguei sabão de álcool pra lavar a louça. Essa pedrinha aqui, ó. Quatro e pouco. Peguei sabonete pra gente tomar banho, né? Quatro. Peguei três branquinhos. Esse rosinha aqui. Da Lux, que eu gosto muito. Duas buchas pra lavar a banheira. Essa daqui que é mais baratinha, ó. E essa daqui que é mais cara. E também a qualidade dela é muito boa. Eu peguei pra lavar a louça. Três axes desse. Um cifre, que o meu já acabado lá, não tinha chegado. Agora chegou, ó. Essa embalagem grande aqui tá R$15,59, ó. Mas ela vem 450ml. Peguei logo um creme de cabelo desse do grandão aqui da Salon Line. Porque esse aqui é bom, gente. Porque além de ser grande, tem o bico pra poder espremer. Eu tinha comprado do de pote. É muito ruim pra poder pegar lá dentro, né? Ficar sujando as mãos assim. Enfiando os dedos dentro. E esse aqui não. Só espremer. Uma que boa da Zab. Então de produto de limpeza foi isso, né, gente? Essas coisinhas aqui foram as coisinhas que eu comprei. Basca. Falta a caixa de leite que eles vão entregar aqui. Aí aqui duas bandejas de filé de peito. Cada uma dessa aqui tá custando R$25 aqui, tá bom? Da Seara. E fora, né, dessa compra que eu comprei à vista no mercado de fábrica que tem aqui. Essas polpas aqui, né? Cada uma tem um preço, tá, gente? Essa de cajá aqui eu só peguei porque eu tô com muita vontade de tomar o suco de cajá. E tava R$9,40. E a de cacau tava R$7,50 com essa daqui. E essas duas aqui, R$5 e pouco, ó. R$5,90. Essa aqui é de goiaba e essa aqui é de manga. Chegou agora a caixa de leite aqui, gente, ó. Da Piracanjuba, esse aqui, ó. Aí eu vou colocar ali no armário agora. E Fabinho guardou, gente, todas as comprinhas pra mim. Vou só guardar ali agora o leite, né, Fabinho? Obrigado. De nada. E o valor total da compra foi R$500,74. Bom, meus amores, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de ter compartilhado mais uma rotina aqui pra vocês aqui no canal, né? Da minha vida, da vida da minha família. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se gostou desse vídeo, compartilha que não custa nada. É ajudar muito no crescimento do canal. E deixa o seu sino ativado pra todos os vídeos que colocar no canal você receba aí na sua casa, tá bom? No seu celular, no seu computador, na sua TV, enfim. Beijo no coração e até o próximo vlog. Toco o like!